Meu Coração Eu só quero que um dia lembre-se que eu te amei e que foi pra valer Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, vivo, vai sozinho, vive junto de você Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, vivo, vai sozinho, vive junto de você Meu coração está cansado e chegou o nosso fim Eu não quero mais saber de rolo, estou pensando em mim Fica só de brincadeira, com meu coração não dá Eu só quero que um dia lembre-se que eu te amei e que foi pra valer Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, vivo, vai sozinho, vive junto de você Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, vivo, vai sozinho, vive junto de você